Fala galera, eu sou o Ricardo Enequim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Arena Nerd. Fomos na cabine de imprensa de 007, sem tempo, irmão! Quase isso! No Time to Die, o novo e último filme aí do Daniel Craig como 007. Mas e aí, o filme é bom? O filme já começa meio que mostrando um 007 aposentado ali, curtindo a sua aposentadoria, vivendo num lugar paradisíaco, obviamente, porque o cara é muito rico e classy. E ele tentando levar uma vida normal com uma companheira ali, já de fato aposentado, até é algo que no filme eles brincam com isso. E basicamente, um amigo dele da CIA, do passado, aquele clássico amigo das antigas, chega pra você e fala, mano, e aí? Tem uma missão aí, aí rola todo aquele papo, ah, não sei se eu vou, não sei o que lá. Então meio que o passado busca ele de novo ali, obviamente ele nunca vai conseguir se aposentar, porque, enfim, o cara é o 007, tá ligado? 007. E a missão basicamente é resgatar um grupo de cientistas ali, que estão desenvolvendo uma arma super tecnológica, biológica, que pode acabar com o mundo. Aquela trama realmente 007 total. Então a sinopse gira em torno disso. É basicamente o James Bond tendo que resgatar esse grupo de cientistas. Algo muito importante no filme, ele puxa bastante coisa do filme anterior, do Spectre. Então você precisa estar com a memória um pouco fresh aí, né? Um pouco refrescada com relação aos acontecimentos do filme anterior. Não é algo que vai te impactar muito, mas alguns personagens do filme anterior continuam, obviamente. Temos algumas adições muito boas ao elenco, né? O Remy Malek, que faz aí o vilão do filme, ele é um... Eu gosto muito dele como ator, acho que ele faz uns papéis muito bons. Então basicamente, sinopse gira, vamos lá, vamos resgatar os cientistas e fica tudo certo. Mas não é só isso, obviamente, vários plot twists e tudo mais. Cara, a direção do filme é do Kerry Fukunaga. Eu gosto muito desse cara particularmente, porque ele fez uma das minhas séries favoritas. Ele foi o produtor, diretor, diretor executivo da série True Detective. E, cara, quem assistiu True Detective sabe que a primeira temporada, ela é muito bem dirigida. Os cortes, a fotografia, as cenas de ação. Então, assim, ele trouxe tudo isso pro 007 agora. Então, assim, cara, esse filme do 007, aquele filme do 007, você fala assim, cara, isso é um filme do 007. Tem tudo que você imagina. Tem romance, tem ação pra caramba, tem aqueles dispositivos, tipo, o cara tira um negócio do relógio, e vira uma bomba, tá ligado? Tem tudo isso. Então, tipo assim, foi um acerto muito grande, cara, acho que já posso falar com toda a sinceridade que de todos os filmes que eu vi do Daniel Craig, esse eu acho que é o meu favorito. Além de trazer toda essa direção do Fukunaga, tanto nas cenas de ação, quanto na parte de fotografia, esse filme de todos os outros ali, né, com o Daniel no papel de 007, de James Bond, esse é o que tem mais carga emocional. É mais dramático, tem muito sentimento no filme, sabe? Diferente dos outros, obviamente, tem um sentimento, mas esse eu acho que eles aprofundaram mais ali na parte de relações, sabe? Na parte de relacionamento mesmo. Acho que nesse eles aprofundaram muito, tem uma carga emocional muito grande, e além do mais, é também o último filme do Daniel Craig como 007, ainda não sabemos como vai ser o próximo aí, né, qual o caminho que eles vão tomar, mas esse de fato já é esperada como se fosse uma despedida do James Bond e do Daniel Craig. O filme tem muita reviravolta, o filme meio que não deixa você respirar muito em algumas cenas, porque ele mostra algo assim, tipo, ah, tá tranquilo, um diálogo ali, e do nada, pá, uma bomba explode, e aí já começa uma cena de ação frenética, com perseguição e tudo que, né, 007 da vida, helicóptero, avião, barco. Então assim, acho que o filme, ele tem um ritmo muito bom, ele não deixa você parar pra, tipo, ah, agora deu aquela barrigada, vai ter conversa, diálogo e tudo mais. Mas os diálogos são muito bons, eu acho que o Daniel Craig acerta muito na parte do humor ali, é um humor meio, meio, não é meio tiozão assim, mas é tiozão ao mesmo tempo. Então ele consegue mesclar isso, tem as partes sérias ali, que nem eu falei, da parte dramática mesmo do filme, mas que as piadas ali funcionam muito bem com todo o contexto. Então assim, ele tá aposentado, né, e volta ativa como agente lá do M16, então, voltando ativa e já volta toda aquela coisa do... Eu acho muito massa as cenas quando ele tá, tipo, meio que na base de operações, e aí tem um cara que é o cientista, né, é o cara que comanda a operação, geralmente o cara do computador que hackeia tudo, aí ele chega e tipo, ah, esse aqui é um relógio, mas não é um relógio qualquer, se você apertar ele faz, sei lá, café e tudo mais, tá ligado? É, uma parte que eu acho muito legal é essa coisa de ter sempre um cara, um cientista, e esse cara é tipo o hacker e faz qualquer coisa, e aí tem aquela parte onde o James Bond vai antes de começar uma operação e fica naquela, tipo assim, ah, esse é um relógio especial, essa é uma caneta que faz isso aqui, aqui você tem uma câmera que você pode fazer, não sei o quê. Então tem tudo essa coisa de James Bond que eu confesso que eu tava... Demorou um tempo, assim, né, pra chegar esse filme, eu confesso que eu tava com saudade desse tipo de filme, é aquele filme que você não fica se questionando tanto sobre os absurdos, obviamente, cara, como um filme de ação e de 007 da vida, pode esperar muita coisa absurda, tipo, motos saltando de alturas absurdas, carros fazendo coisas impossíveis, e, cara, e todo esse pacote, mas que pro 007 funciona muito bem, porque a gente fala, mano, é o James Bond, tipo, ele pode fazer isso, tá ligado? E, obviamente, tudo muito classy, toda hora smoking, roupas de grife, e, cara, aí é muito louco como o Daniel Craig é muito 007. Cara, toda hora que eu olho pra ele eu falo assim, cara, 007, não tem como ser outra pessoa, tá ligado? Ele é muito, tipo, ele tem muita postura, assim, então quando ele vai nas festas, tem muita parte de festa que é muito foda, a interação dele com as mulheres também, tem todo aquele romance de ser, aquele lance de ser meio galanteador, e, cara, o Daniel Craig consegue interpretar, cara, perfeitamente tudo, tudo que um James Bond precisa ter, né? Achei o roteiro do filme muito bom, acho que a trama, ela te pega bastante, ela te prende, eu, particularmente, gostei muito de todo o desenrolar, acho que não teve nada que eu não gostei tanto, não teve nenhuma barriga ali que eu achei, putz, agora deu uma, né, uma, perdeu um pouco o ritmo, acho que o filme tem um ritmo muito bom, os personagens também são muito bons, tanto o vilão quanto os personagens que interagem com o Daniel Craig, e, cara, temos Ana de Armas no elenco, então como é que pode ser ruim um filme desse, né? Impossível, Ana de Armas. E como eu falei na parte da sinopse ali, ele puxa muita coisa do Spectre, do filme anterior, tipo, muito da trama, de alguns plots que rolaram no filme anterior, então é bom você estar com a memória fresca ali sobre os eventos, ou também não, eu não estava, particularmente, e mesmo assim gostei muito do filme, obviamente que alguma coisa ou outra que é falado ali no filme, eu já, ops, lembro disso daqui, minha memória é boa com relação a filmes, né, pra coisa desse tipo é muito boa minha memória, pra outras coisas já não muito. Então, muita coisa do Spectre está aqui nesse filme, tá? O vilão do Remy Malek, Remy Malek, está bom, achei que eles, cara, é engraçado, assim, eu senti muito, em Blade Runner, por exemplo, Blade Runner 2049, que tem o Jared Leto, que ele está naquela, naquele lugar que é esquisito, onde tem umas piscinas, o Remy Malek é meio que esse cara nesse filme, o nome do vilão é Safin, então ele é muito, cara, a hora que apareceu a cena, né, uma das cenas com esse vilão, com o Safin, eu falei, caramba, Blade Runner 2049, total, eu acho massa que, é, o 007 tem essa, essa pira dos vilões meio, excêntricos, assim, sabe, tipo, uns caras meio louco, meio diferente, e esse acertou totalmente, cara, o Remy está bem diferente, assim, ele tem toda uma, uma expressão, uma expressão, né, na verdade, uma falta de expressão, que na verdade é uma expressão, não deixa de ser, né, é uma falta de expressão, então é muito caricato, eu acho muito bacana isso, e, cara, eles acertaram de novo, eu acho que, é, foi um encerramento muito foda, muito bom, deu uma carga emocional, que eu achei que precisava mesmo, né, geralmente os outros filmes tem uma parte emocional ali, mas, mas a gente sempre fala, tipo, ah, vai ter um outro filme, ou sei lá, vai continuar, ou sei lá, é, não sei, não tem uma carga tão expressiva, assim, eu acho que nesse filme, eles acertaram bem na mão, da parte dramática ali, da parte, família da coisa. Cara, outro ponto que acho que isso funciona em qualquer filme do 007, que é a trilha sonora, cara, aquela musiquinha clássica do 007, é sensacional, e eu confesso que eu tava ali, a hora que começou o filme, né, o filme já começa numa pegada mais tranquila ali, né, que nem eu falei, mostrando um pouco da aposentadoria do cara, o cara contindo uma vida ali, uma vida de lúcio, né, com casas bonitas, carros bonitos, mulheres bonitas, e logo quando acontece a primeira parte de ação ali, que começa a tocar a música do 007, eu falo assim, cara, me arrepiei inteiro, assim, eu falei, caraca, 007, que loucura, e já começa a perseguição, moto, pula aqui, cara, é, muito bem dirigido, novamente, enfatizar, as cenas de ação ficaram muito boas, tanto as cenas de tiroteio, quanto as coreografias de lutas, então, cara, mais um ponto, tipo, mano, muito positivo, porque é o Fuku Naga, eu gosto muito desse cara, ele tem muita coisa ainda que ele vai fazer, e esse cara vai ser um puto diretor foda, aliás, ele já é um diretor foda, mas ele vai ser mais ainda. Cara, o filme vale muito a pena ir no cinema assistir, ele tem uma fotografia muito foda, uma fotografia, é, mais pro lado dark da coisa, então, tem cenários ali, tipo, muito fodas, porque tem muita cena em lugar, meio paradisíaco, assim, ilhas, partes em cidades, cara, é muito massa como eles mesclam nisso, cara, tem uma cena, cara, eu vou dar um mini spoiler, de uma cena, que é uma cena na floresta, cara, é muito predador da vida, aquela cena, cara, é muito bom, é um negócio denso, que tipo, tem uma neblina, e cara, é, é foda, cara, é, 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 hope, no cinema, é, é, um belo encerramento aí para o Daniel Craig como 007 e vamos aguardar o próximo. Então é isso, não esqueça de deixar seu comentário, seu like, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo, valeu, falou, até. E aí